Equipe de policiamento ambiental náutico composta pelo Cabo Cunha e Soldado Colombo na data de hoje, 11 de abril de 2021, durante navegação pelas águas do rio Mujinguassu deparemos aí com duas redes armadas em pontos distintos do rio sendo que não havia nenhuma plaqueta de identificação se tornando assim, petrecho do tipo proibido as redes foram recolhidas aí e serão destinadas a sede do primeiro pelotão Cachoeira de Emas Pirassununga para destruição ao local adequado